Ouvindo esse som aqui, companheiro, dá vontade de falar pra ela, será que dá certo? Depende do que você vai falar pra ela. Falar pra ela, sim. Eu sou capaz de dar a vida por um beijo seu. Ah, ô, menino. Aí não tem jeito, companheiro. Certeiro. Bota fé? Demais. Bora. Bora. Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some, dá uma vontade de gritar seu nome, quase uma loucura, É uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída, fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim, boa vida por um beijo, quero ter você pra mim. Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Morro de saudade quando você some, dá uma vontade de gritar seu nome, quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída, fazer você ficar de vez na minha vida, Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim, boa vida por um beijo. Quero ter você pra mim, eu quero ter você pra mim. Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim, boa vida por um beijo. Quero ter você pra mim, eu quero ter você pra mim. Eu te amo, é paixão que não tem fim, eu quero ter você pra mim. O que não tem fim? O que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não é fácil assim Cerveja tá amarga em qualquer música que toca Não me agrade o sentimento, não quero farra Saudade não disfarça Se não é seu beijo até a boca afasta Solteiro de verdade Aquele amigo que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Porque a noite sem ter hora pra parar Eu tô fazendo pra não te acabar Um tem ressaca e outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Cerveja tá amarga em qualquer música que toca Não me agrade o sentimento, não quero farra Saudade não disfarça Se não é seu beijo até a boca afasta Solteiro de verdade Solteiro de verdade Solteiro de verdade Solteiro de verdade Eu tô fazendo pra não te acabar Um tem ressaca e outro tem saudade Como solteiro Eu sou uma fraude Um tem ressaca e outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Que eu sei Kamara não sei se você é igual eu gosto do som do violão aberto assim mais solto Mas solto Por isso que eu uso até caphotrástico evertagem agora quando você faz alguma pestana parece que o som fica mais comprimidinho eu por exemplo pra eu conseguir esse som sem o capotrache eu preciso fazer um malabarismo mas tem uma diferença básica você tocando e eu você consegue eu não dá e a outra coisa que eu acho engraçada em músico músico não consegue pôr o violão no braço cantor e isso não dedilhando e fica procurando alguma coisa pra cantar não sei se você aí fica imaginando aí às vezes pinta alguma coisa já pintou música sabia de composição várias vezes isso é muito legal aí canta assim o que vem na cabeça deixa eu ver aqui agora mente são bem que parece verdade que você me fala vou acreditando mente tão bem que até chego a imaginar que não quer me enganar que me ama de verdade mente mente tão bem tão bem silêncio coisa boa coisa linda deixa eu pegar essa viola que eu gosto de cantar com você me acompanhando é mas me presta esse capotrache pronto você falou do capotrache para de sofrer não vou sofrer vou o violão faz a base dessa música para mim maravilha promete amor sincero uma vida inteira nossa maravilha a gente sofreu um pouquinho vamos registrar estou gostando da brincadeira sim e promete amor sincero uma vida inteira com você o meu inverno vira primavera vive me jurando estar apaixonada prometeu o mundo e nunca me deu nada você não cumpre nada se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel na mentira das palavras entro no seu jogo procurando água só encontro fogo me queimo nesse fogo quando você fala tão apaixonada meu amor eu sempre estarei contigo olho nos seus olhos me emociono e choro sei que é mentira mas me sinto vivo mesmo sendo falso sinto o que respirou mentes tão bem que parece verdade o que você me fala vou acreditando mentes tão bem que até chego a imaginar que não quer me enganar que me ama de verdade que me ama de verdade mentes tão bem quando você fala quando você fala tão apaixonada meu amor eu sempre estarei contigo olho nos seus olhos olho nos seus olhos me emociono e choro sei que é mentira mentes tão apaixonada mas me sinto vivo mesmo sendo falso lá sinto o que respirou mentes tão apaixonada mentes tão apaixonada mentes tão apaixonada que não quer me enganar que me ama de verdade que me ama de verdade mentes tão bem não me ama de verdade não me ama de verdade você mente como bem você mente você mente E aí, garoto! E aí, cobre! Eita, nois! Tardou! Boito! Quase concluído o plano de uma superação É o que eu achava antes de perguntar pro coração Até o destino de trazer de volta pro mesmo lugar do começo da gente E junto com ele veio uma surpresa a mais que arrebentou pra minha mente Doeu ele te fazer sorrir de um jeito que eu nunca fiz Te vi, perdi! Amolhava a minha mesa, garçom, achei que é cerveja Mas é choro que insiste em cair Te vi, perdi! Nada vai adiantar, dá pra ver no seu olhar que você tá feliz Até o destino de trazer de volta pro mesmo lugar do começo da gente E junto com ele veio uma surpresa a mais que arrebentou pra minha mente Doeu ele te fazer sorrir de um jeito que eu nunca fiz Te vi, perdi! Amolhava a minha mesa, garçom, achei que é cerveja Mas é choro que insiste em cair Te vi, perdi! Nada vai adiantar, dá pra ver no seu olhar que você tá feliz, hein? Te vi, perdi! Te vi, perdi! Amolhava a minha mesa, garçom, achei que é cerveja Mas é choro que insiste em cair Te vi, perdi! Por nada vai adiantar, dá pra ver no seu olhar que você tá feliz, hein? Te vi, perdi! Te vi, perdi! Te vi, perdi! Tem gente que mente e nem sente Quem sente paga por essa maldade Por isso você tá descrente E eu não te convenço que sou de verdade Como é que ele fala que ama e faz o que faz Quem ama não mente, não engana, não tira a paz Em quem não quis nada, com nada quis acreditar E eu que quero tudo, contudo, cê vem duvidar Banalizar o eu te amo Tem gente que não sente, tá falando Eu sei que cê andou acreditando Banalizar o eu te amo Agora qualquer boca quer dizer O que sou eu que sinto por você Será que pra te convencer eu você inventou Da palavra que substitui a palavra Amor Tem gente que mente e nem sente Quem sente paga por essa maldade Por isso você tá descrente Contudo, cê vem duvidar Banalizar o eu te amo Tem gente que não sente Tem gente que não sente, tá falando Eu sei que cê andou acreditando Banalizar o eu te amo Banalizar o eu te amo Companheiro Companheiro, dá um pra mim aí um si bemol aí Si bemol Ou um laço estenido Isso Qualquer palavra nessa hora Outra Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero Essa música a gente gravou ela, cara Eu nunca cantei essa música, eu acho Tenho quase certeza disso Por quê? Não foi um grande sucesso nosso Mas impressa Sério Acho engraçado ele falar Não foi um grande sucesso O lado de D a Z Dele é hit Não, não foi mesmo É hit Não foi trabalhada essa música nem nada Mas agora Quando a gente ama demais É Quando a gente Aí a gente começou a fazer essa brincadeira As pessoas estão pedindo essa música demais Então vamos atender Quando a gente ama demais Vamos cantar ela? Vamos Toca ela Eu sabe pecar essa danada Tem uma Depois a gente faz aquela tercinha A gente grava no outro canal Aquela tercinha aqui lá em cima Fica bonito pra caramba E eu vou insertar uns violões no meio também Uns detalhezinhos Porque essa é pedida do canal Se a gente não caprichar a gente tá ferrado Então vamos caprichar Vamos embora Vamos caprichar Tá o quê? Tá no tom original não? Tá meio tom abaixo, né? Meio tomzinho só É Vamos né gente Vamos ser mais humilde um pouquinho Canta mais baixo um pouquinho Meio tomzinho dá bom, né? Meio tomzinho Meio tomzinho Tá bom, então bora Simbora Simbora Qualquer palavra Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero É difícil é um pesadelo É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio De história que ninguém encontrou Quando a gente ama demais O amor é Deus É vida É paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém encontrou Quando a gente ama demais O amor é Deus É vida É paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Dentro do coração Vou ouvir esse som aqui Companheiro É Dá vontade de falar pra ela Será que dá certo? Depende do que você vai falar pra ela Falar pra ela sim Eu sou capaz De dar a vida Por um beijo seu Ahô, menino Aí não tem jeito, companheiro Certeiro Bota fé? Demais Bora Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar Seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É a paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais Te amar assim Te amar assim Minha timidez Gritar seu nome Gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você Fazer você ficar de vez na minha vida Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Aqui não, Cabretinho Bom demais Bom demais O que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não é fácil assim Cerveja tá A marca em qualquer música que toca Não me agrade o sentimento Não quero fada Saudade não disfarça Se não é seu beijo Até a boca afasta Solteiro de verdade Aquele ali que beija Mas beija com gosto Já onde eu vejo Tem gosto de choro Bebe por prazer Eu por necessidade Solteiro de verdade Porque a noite sem ter hora pra parar Eu tô fazendo Eu tô fazendo pra não te acabar Um tem de saca e outro tem saudade Como solteiro eu sou uma frase Cerveja tá A marca em qualquer música que toca Não me agrade o sentimento Não quero fada Saudade não disfarça Saudade não disfarça Saudade não disfarça Se não é seu beijo Até a boca afasta Solteiro de verdade Aquele ali que beija Mas beija com gosto Já onde eu vejo Já onde eu vejo Tem gosto de choro Bebe por prazer Eu por necessidade Solteiro de verdade Porque a noite sem ter hora pra parar Eu tô fazendo pra não te acabar Um tem de saca e outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fralde Um tem de saca e outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fralde Do que eu tô fazendo aqui Moeira eu não sei se você é igual eu Gosto do som do violão aberto assim ó Mais solto Mais solto Por isso que eu uso até o capotraste Pra você fazer Agora quando você faz alguma pestana Parece que o som fica mais É Não é? Comprimidinho né Não fica tão Eu por exemplo aqui Pra eu conseguir esse som Sem o capotraste Eu preciso fazer um malabarismozinho aqui ó É mas tem uma diferença básica né Aí você tocando e eu, né? Não, quer? Você consegue. Eu não dá, cara. E a outra coisa que eu acho engraçada em músico, músico não consegue pôr o violão no braço, cantou, inclusive, né? E isso não... Você dedilhando e fica procurando alguma coisa, assim, pra cantar. Não sei se você... Também é assim, né? Aí fica imaginando. Aí às vezes pinta alguma coisa. Já pintou música, sabia? De composição, né? Várias vezes, é. Putz, é verdade. Várias vezes. Isso é muito legal, meu. Aí canta assim, faz bem. O que que vem na cabeça? Deixa eu ver aqui agora. Mentes tão bem Que parece verdade Que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Tão bem Para de sofrer Eu não vou sofrer Vou... Com o violão Faz a base dessa música pra mim, cara Maravilha Promete amor sincero Uma vida inteira Nossa, maravilha Vamos embora Sofreu um pouquinho, vai? Vamos registrar isso Tô gostando da brincadeira Simbora 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 Uma vida inteira Uma vida inteira Com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Jamais me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Mentes tão bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Jamais me sinto vivo mesmo Sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem Mentes tão bem Mentes tão bem O que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem 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 Quase concluído o plano de uma superação É o que eu achava antes de perguntar Pro coração Até o destino de trazer de volta Pro mesmo lugar do começo da gente E junto com ele Nenhuma surpresa a mais Que arrebentou A minha mente Doeu Ele te fazer sorrir De um jeito que eu nunca fiz Te vi Te vi Te vi Amolhado a minha mesa Garçom Achei que é cerveja Mas é choro Que insiste em cair Te vi Te vi Nada vai adiantar Dá pra ver no seu olhar Que você tá feliz Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi De um jeito que eu nunca fiz Te vi 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 Bebi Amolhado a minha mesa Garçom Achei que é cerveja Mas é choro Que insiste em cair Te vi Te vi Te vi Te vi Bebi Nada vai adiantar Dá pra ver no seu olhar Que você tá feliz Te vi Te vi Bebi Comigo Te vi Bebi Tem gente que mente Nem sente Quem sente paga Por essa maldade Por isso você tá descrente E eu não te convenço Que sou de verdade Como é que ele fala Que ama E faz O que faz Quem ama Não mente Não engana Não tira a paz Tem quem não quis nada Com nada Quis acreditar E eu que quero tudo Quer dizer O que sou eu que sinto Por você Será que pra te convencer Eu você inventou Da palavra que substitui a palavra Amor Amor Tem gente que mente Nem sente Nem sente Quem sente paga Por essa maldade Por isso Por isso você tá descrente Por isso você tá descrente E eu não te convenço Cê vem duvidar Banalizar Banalizar Amor Amor Eu te amo Agora qualquer boca Quer dizer O que sou eu que sinto Por você Será que pra te convencer Eu você inventou Da palavra que substitui a palavra Amor Amor